Vem, vem! Cai numa folha até da boca dele! Oi! Cadê o bumbum? Cadê o bumbum? Cadê o bumbum? Cadê a Helena? Que olhe linda lá a comida pra ele? Você vai ver como é que olhe? Vem! Olha lá! Pão que ele gosta de pão, coraco! Peraí, deixa eu pegar lá! Peraí, deixa eu pegar lá! Peraí, deixa eu pegar lá! Chico! Vem! 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 Olha lá! Olha ali o bumbum! Vem! 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 Isso! Esperaí, tem Helena! Peraí, tem Helena! Vem! Cosa de vizinha! Não faz nada! Aqui não faz nada, o bumbum! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Que coisa aqui ó. Hein? Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Ó Helena. Ó. Ó. Ah não, Helena. Aqui ó. Aqui ó. Ó. Aqui ó. Aqui ó. Olha isso ó. Esqueceu da bala. Oi macaco. Olha aqui. Aqui ó. Aqui ó. Ó. É uma galinha. Ó. Olha aqui ó. 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 Tchau, tchau.